Olá pessoal, estou aqui com a cara lavada, essa cara bonita, alma natural, sem nenhuma maquiagem porque hoje o assunto vai ser BB Cream, o vídeo é uma resenha eu resolvi fazer em vídeo porque eu acho que fica melhor do que post, não post, não dá pra ver tantas coisas e a gente tá falando de um produto pra pele, não pros lábios ou tipo sombra, sei lá então como é um produto diferenciado, eu resolvi fazer em vídeo o BB Cream que eu vou falar pra vocês é esse aqui que é o da L'Oreal BB Cream da L'Oreal e ele é super bom, então eu testei muito tempo antes de fazer esse vídeo pra vocês pra falar a minha opinião e mostrar certinho pra vocês, então vamos lá bom, pra quem não sabe, o BB Cream é uma mistura de cuidados pra pele com aquela corzinha de base mas não é aquela coisa forte assim, sabe, que dá pra você usar numa festa, por exemplo é uma coisa assim pra otimizar o seu tempo no dia a dia então você vai acordar 5 horas da manhã de meio e aí você não vai ficar passando, por exemplo, o que a gente tem que fazer, né passar um hidratante, um primer, uma base, tudo isso é um protetor solar e você passa mil produtos e acaba perdendo muito tempo, sabe no BB Cream a gente tem várias coisas num único produto e isso começou a ser utilizado muito na Ásia e foi passando, passando, passando até que chegou no Brasil demorou um pouquinho pra chegar, mas chegou enfim, e ainda eu acho que tem que surgir mais, tem que surgir de mais marcas por que que eu comprei o da L'Oreal? Muita gente vai me perguntar isso porque eu acho que o mais famoso que tem no mercado é o da Maybelline a Avon também tem um aqui no mercado brasileiro, né tô falando dos brasileiros, né tem o da Avon também e tem o da Maybelline eu não quis comprar o da Avon porque... ai, não sei se eu queria comprar Maybelline ou L'Oreal, não sei porquê mas aí, o da Maybelline, eu pesquisei muito na internet e eu vi que a consistência dele era muito aguada então, isso é uma nova coisa legal e eu vi também que deu na Camaleoa a blog da Camaleoa, quem acompanha, conhece e sabe que esse BB Cream da Maybelline deu alergia nele e eu sou uma pessoa que eu tenho alergia é muito fácil dar alergia em mim então eu falei assim, meu Deus, imagina se eu compro esse pé de alergia também, né então vamos comprar a da L'Oreal então foi por isso que eu escolhi esse então vamos lá na caixinha, ele tá escrito que ele é 5 em 1, tá é... 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 benefícios para a pele perfeita imediatamente ele é oil-free é... com ação anti-brilho foi especialmente desenvolvida para todos os tipos de pele outra coisa que eu tava pesquisando também é que esse BB Cream foi feito própria pele das brasileiras então isso é muito bom porque... não adianta a gente comprar um produto que é feito para, sei lá pessoas que moram em Londres, sabe porque o clima é diferente é... é diferente o nosso tipo natural de pele é muito diferente, tá é... é... iluminar ação anti-brilho e protegimento dos raios UV, tá então... ele deve ser aplicado na pele limpa e seca por isso estou aqui sem nada e... é... enfim... vamos começar então a passar o BB Cream é... eu vou passar em metade do rosto e a outra metade não para ver se vocês conseguem ver alguma diferença no vídeo então primeiramente eu vou passar assim com os dedos como eu já falei e vamos começar então eu vou pegar aqui e eu vou pegar um pouquinho na mão se eu estiver olhando muito para lá é porque eu estou olhando para o visorzinho da câmera, tá gente? porque é meio impossível eu estou sem espelho aqui então, ó, eu vou começar aplicando aqui ó, eu vou espalhando com os dedos eu passo até aqui em cima do olho, mas com minhas olheiras e vou aplicando aqui com os dedos é... toda vez que você for passar alguma coisa assim no rosto não só com os dedos mas com o pincel também aplica sempre do centro do rosto para fora, tá vendo, ó não faz movimentos circulares porque o movimento circular estimula a oleosidade da sua pele, tá? pronto, essa foi uma camada do BB Cream em metade do meu rosto, tá vendo, ó metade então, para vocês verem que ele realmente cobre dá uma diferença também ele trata a pele, ele ilumina realmente, tá vendo, tá um pouco mais iluminado que o outro lado quando passei aqui no escote, né? tá mais iluminado que o outro lado tá uniformizado, tá mais bonito esse lado, vocês estão vendo, né? então agora eu vou aplicar do outro lado e vou vir aqui dar minhas considerações finais para vocês mas já deu para vocês verem aqui, né a diferença do lado direito que é esse lado que eu apliquei para esse lado esquerdo, correto? então agora eu vou aplicar o resto do rosto e vim falar para vocês as minhas impressões sobre o BB Cream bom meninas, terminado apliquei o BB Cream no resto do rosto então eu vou falar minhas considerações finais para vocês o que eu acho desse produto esse produto facilita muito a minha vida sério, porque ele hidrata, ele protege é assim, ele tem um filtro solar pouco, né? ele é só 20 e a minha dermatologista recomendou que eu usasse um filtro solar de 30 mas eu uso assim quando está um dia mais nublado eu uso ele, sabe? só ele agora quando está um dia mais quente assim, mais sol aí eu passo um protetor solar e ele por cima então nos dias de filme ele realmente tem me ajudado muito quando eu preciso ficar passando protetor solar hidratante enfim ele é super fácil de aplicar eu só acho que ele não é tão bom assim para espalhar eu acho ele um pouquinho ruim para espalhar a textura eu acho boa todo BB Queen ele é meio aguado mas esse aqui não é, ó tá vendo? eu faço barulho aqui, ó vocês não escutam se eu fizer isso aqui na Maybelline vocês podem pegar na farmácia sei lá, onde vocês forem comprar faz assim, ó chacoalha que vocês não vêem ele é muito aguado, entendeu? e aí eu já não acho tão legal ele realmente hidratou minha pele ele não deixa minha pele oleosa eu não tenho a pele oleosa tenho a pele mista mas eu não sinto que ela fica oleosa eu sinto ela hidratada cobre bem as imperfeições mas eu não tenho muitas imperfeições como vocês podem ver então assim, olheira que eu tava com bastante assim no começo do vídeo ele cobriu, tá vendo? então, são esses tipos de imperfeições ele cobre eu não sei se ele vai cobrir assim, por exemplo grandes espinhas e tal mas nada que te impede de usar um corretivo também por cima então, é muito bom eu indico o meu é na cor clara um ponto muito negativo foi achar essa cor clara porque... ah, outro ponto negativo que eu queria falar pra vocês é que a cor clara ela não ficou certinha em mim vocês tão vendo que aqui o rosto tá muito mais claro que o pescoço tá dando diferença então eu tenho que arrumar isso com um pó compacto e tal por quê? porque esse tipo de BB Cream esse BB Cream em específico ele só tem duas cores claro e média então a gente fica um pouco restrita na hora de comprar então se você comprar o médio vai ficar escuro se você comprar, fica claro então talvez o certo seria misturar um pouquinho mas dá pra corrigir com o pó no dia de hoje estou corrigindo com o pão mas se fosse a cor perfeita da minha pele o meu tom de pele mesmo eu não precisaria usar um pó compacto por cima porque ele não deixa o aspecto de olhoso no rosto tá? então é muito bom eu indico ele custa em média 30 reais e eu comprei no Netfarma eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser comprar só o like eu achei foi muito difícil achar procurei em várias farmácias só tinha cor média média, média, média e eu queria aclarar então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você já usou esse BB Cream deixa aqui embaixo nos comentários se tem algum BB Cream de outra marca que você usa também deixa aqui nos comentários pra eu saber e se vocês querem mais vídeos assim falando de bases resenhas em vídeo deixa aqui nos comentários também que eu faço sem problema tem algumas coisas que eu acho que eu posso mostrar em vídeo pra vocês então é isso um super beijo não se esqueça de clicar em gostei pra mim e se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu beijão e até a próxima tchau